O item de número 1, processo número 48500-1651-2012-54 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a subsidiar a aprovação do leilão número 6 de 2012 Leilão A-5 de 2012 O qual se destina a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica A biomassa ou a gás natural em ciclo combinado Com início de suprimento a partir de 1º de janeiro de 2017 Relator, diretor Edivaldo Alves Santana Começa a partir do item 3 Em 25 de 5 de 2012 foi publicada a portaria MIA 313 que postergou a realização do leilão número 5 de 2012 Para 25 de 10 de 2012 e reabriu o prazo de cadastramento de empreendedores interessados em participar do certame Essa data foi alterada porque lá no item 1 tem uma portaria que tinha estabelecido outra data Foi alterada por essa que eu li aqui agora Em 27 de 7, a 100 emitiu nota técnica 79 Que apresenta as minutos do CCR na modalidade de quantidade e disponibilidade Em 31 de 7, pela nota técnica 11, a comissão do leilão apresentou a minuta do edital e dos anexos do leilão Destacou as principais alterações em relação às regras do certame anterior E recomendou a abertura de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental No período de 9 a 19 de 8 de 2009, a fim de subsidiar a aprovação do edital Em 3 de 8, foi publicada a portaria 453, na qual foi aprovada a sistemática do leilão É o relatório Procuradoria Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da lei 942796 O item 8 e 9 mostra as principais alterações feitas no edital Mas já adianta que todas elas estão incluídas no último edital do leilão A-3 que nós aprovamos recentemente Acho que foi o Julião o relator Então eu estou submetendo audiência pública porque a comissão pediu e porque ainda há prazo para colocar o processo em audiência pública Senão não seria necessário, mas não tem nenhuma mudança que já não esteja lá Portanto é o prazo mínimo aquele estabelecido em uma norma recente nossa de 10 dias Diante do exposto do que quando o processo 48500-0016-51-2012-54 Volto por instalar audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental No período de 9 a 19 de agosto de 2012 A fim de coger a subsídio de contribuições para o aperfeiçoamento da minuta edital e seus anexos Do leilão 06-2012 Que se destina a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração De fontes hídricas, eólicas, termoelétricas, biomassa ou a gás natural em si Combinado com início de suprimento a partir de janeiro de 2017 Eu voto Em discussão Em votação Acompanho o relator Também voto com o relator Eu também voto com o relator E proclame que a diretoria decidiu instalar a audiência pública Para discutir a minuta de edital e seus anexos do leilão 06-2012 Próximo